Música Pra cima agora Edson Francisco Choker Tux P2B Vamos cair pra dentro Edson Francisco Agora é a hora do madrão 17,832 milhares na meta-massa Não vai falar que falta o peso O velhinho ainda Ai, ai, ai 17,289 E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 ai,と思います Tchau. Tchau.